Leonardo Silva Revisor Revisorreo Se a criatividade... Se a criatividade é algo que não tem fim e o mundo digital é algo que está na palma das nossas mãos, imaginem as inúmeras oportunidades que existem num só clique. Eu sou a Magda Almeida, licenciada em marketing e publicidade. Estou aqui para vos desafiar a pensarem no que as ideias, ou seja, como as ideias podem transformar o mundo. Muitos buscam fórmulas prontas. Já eu vou além. Eu exploro horizontes novos e inovadores. Mas querem saber o meu segredo? Eu sou apaixonada. Sou apaixonada por criar e partilhar conteúdo. Desafiando o status quo. Eu procuro estar no digital marketing com as vossas mentes curiosas e explorar e fazer experiências únicas no vosso mercado e com vocês. Obrigada. 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 Obrigada.